Então vamos conversar com o nosso infectologista, infectologista do programa da Tamiris, porque sempre que a gente precisa um infectologista, o doutor Ricardo Persi, a de Plutinense, estamos aqui, né? E sempre trazendo assuntos muito importantes, muito importantes, e como hoje, por exemplo, né? Dia Mundial da Luta Contra as Hepatites Virais, que é amanhã, dia 28 de julho. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar de novo aqui com você. Eu que agradeço. E é um assunto muito importante. Importante e grave, né? E grave. Podemos falar assim, né, doutor? Isso, justamente, de uma evolução muito grave. E é interessante a gente começar a falar que nós trabalhamos na casa dos bilhões de pessoas com hepatite. Sim, verdade. A gente trabalha na AIDS com milhões. A de grande diferença, nesses bilhões de pessoas, é que a hepatite é quieta, insidiosa, lenta, e a gente não lembra. E acha que a hepatite é só o olhinho amarelo, que vomitou, que ficou bem e que resolveu. E não é. O fim da hepatite é uma cirrose e depois da cirrose um câncer hepático. É grave, muito grave. Agora, você falou assim, que às vezes pode ficar com o olho amarelinho, e às vezes não. Justamente. E como que eu vou saber, o senhor tem? Esse é o grande problema. As crianças hoje são vacinadas. Então, todas as crianças têm que tomar as três doses da vacina. Sempre foi assim? Não, isso começou praticamente na década de 90 pra cá. Aí que nós começamos a vacinar as crianças no calendário vacinal. Então, ela é com 0, 2 e 6 meses, elas são vacinadas com uma proteção muito boa. Por outro lado, as pessoas um pouquinho mais velhas, se não trabalharam em área de saúde, não são vacinadas. Por que eu falo se não trabalharam em área de saúde? Porque nós temos que vacinar pra entrar em trabalho na área de saúde. Quem é um pouquinho mais velho, acima dos 30, 35 anos, com certeza não tomou vacina. E muitas vezes tiveram uma das tipos da hepatite quando criança, que é a hepatite A. Que é aquela tirícia que fica quando a criancinha e que melhora. E muitas vezes ela passou num período da hepatite B e a hepatite C assintomática. O que que é isso? Não tem sintomas. Então, ela adquire o vírus, esse vírus vai se alojar no fígado e ele vai lesar esse fígado lento e gradativamente. Mas é lento e gradativamente, 10, 20, 30 até 40 anos. Para desenvolver uma cirrose e futuramente um câncer hepático. Quando a pessoa tem o olhinho amarelo, tem o vômito, tem o fígado aumentado, característico de uma hepatite, essa pessoa tem chance de continuar com o vírus e esse vírus se tornar crônico. E esse é o alvo da gente erradicar a hepatite, esses pacientes crônicos. Porque o crônico não sabe que tem. Então, eu preciso fazer um exame para saber se eu teve ou se eu tenho a hepatite. Então, pode acontecer da pessoa ter passado por isso tudo, nem se deu conta, não prestou atenção nos sintomas do corpo, que acho que é um cansaço normal do trabalho e às vezes é um cansaço diferenciado também e constante, né doutor? Sim, justamente. A hepatite é uma doença sistêmica, quer dizer, ela não é só no fígado. O fígado é o órgão-alvo, porém o vírus tem em todo o corpo. E qual é o grande problema além de tudo isso? Essas pessoas estão vivendo normal, estão bebendo anormal e estão transando anormal. E aí? A transmissão sexual. Então, nós temos um grande número de pessoas de transmissão sexual. Ela é considerada como a IST, infecções sexualmente transmissíveis. A B, mais do que a C, mas as duas são transmissíveis sexualmente. A A, não. A hepatite A é uma transmissão fecal oral com alimentos e água contaminada. Mas nós temos que lembrar, a moçada está bebendo, a moçada está aí, está curtindo, à vontade. O vírus do HIV já está banalizado, né? Então, tem remédio, a gente controla. Mas e o vírus da hepatite? Os vírus da hepatite, né? Porque são pelo menos seis tipos de hepatite que a gente conhece. Três são mais importantes. E os dois que são de transmissão sexual são fundamentais na faixa etária do adulto jovem, acima dos 30 anos, que não tomaram a vacina. Agora, o senhor falando isso tudo, é claro que eu estou lembrando de a criança pequenininha, né? Que está lá toda amarelinha, que daí tem o banho de luz. Não sei, eu vou falar disso, mas com meus filhos não aconteceu. Mas eu já fiz matéria muitos anos atrás a respeito. E também o banho de chá de picão. É, aí nós temos que lembrar duas coisas. A criança, ela faz uma histocompatibilidade do sistema RH e ABO. O que é isso? Ela faz uma alteraçãozinha, por não ter uma enzima ainda madura no fígado, e ela não consegue quebrar as hemácias no tempo adequado, e isso sobra o amarelinho, isso não é hepatite. É a tirícia, entre aspas, né? Que chama icterícia, que é o nome, né? E como que vai saber se é icterícia? Geralmente, 90% vai ser essa icterícia por uma histocompatibilidade ABO. Quer dizer, nós sabemos pela evolução da criança. A criança que adquire a hepatite da mãe, geralmente ela não desenvolve esse quadro, ela é assintomática na sua grande maioria das vezes. Quer dizer, ela não fica com o amarelinho no olho, ela não fica com o baço aumentado, com o fígado aumentado, com barriga. Isso vai ser só na sua evolução. Esse é o outro grande problema. Por isso, o Ministério da Saúde exige que se faça o teste da hepatite nas mães, nas gestantes. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, e aquelas que não têm a imunidade, tomar a vacina. E as crianças que nascem da mãe, tomam a vacina. A criança que nasce da mãe de hepatite, além da vacina, ela toma a imunoglobulina nos primeiros duas horas de vida. Protege. Isso aí como que é feito? É tipo um soro, é uma injeção? Injeção. São injeções no vaso lateral, nas coxas, nas duas coxinhas da criança recém-nascida. É uma judiação. Mal nasceu, já... Mas protege. Ela não vai sofrer no futuro. A gente fala isso, né? Mal nasceu, já está tomando injeções. Injeções, já está aí sentindo dor, né? Ô, meu pai. Mas é para o bem dela, para o futuro, né? É isso. O futuro dela, então, fica bem. Agora, doutor, meios de transmissão das hepatites virais. Quais são? A gente tem que dividir a hepatite A, que é uma coisa separada. É, basicamente, água contaminada, alimento contaminado. Alguém contaminado teve a contaminação desse meio ambiente ou dos alimentos. Mão, é o que a gente fala, fecal, oral. Cocô contaminado, contaminando as mãos, contaminando a água, contaminando o alimento. A importância de ir no banheiro, lavar bem as mãos, né? Higienização. Bem, bem mesmo. Isso, muito importante. Hepatite A tem vacina, então as crianças são vacinadas e há uma proteção boa. Então, a A é dessa forma. A B e a C, que são as duas importantes que correm em paralelo, é sexo e sangue. Muito importante a transmissão sexual na B, muito importante a transmissão sanguínea na C. E aí um adeno também para todos aqueles que têm mais de 40 anos ou que tomaram sangue da década de 90 para trás. Não existia o exame da hepatite C. Esse exame para saber se você tem hepatite C foi feito e está no comércio na década de 92. Então, na transfusão pode acontecer. Transfusão. Todo aquele que tomou sangue na década de 90 para trás tem que fazer um exame da hepatite C porque não tinha técnica laboratorial para o diagnóstico da hepatite C. A hepatite B nós já conhecíamos desde a década de 70. Então, já sabia da hepatite B, desculpa, a gente já conhecia desde a década de 70. A C se conheceu a partir da década de 90. Então, é muito importante. As duas correm em paralelo. Sangue, secreções e sexo. E outro adeno muito importante. Gotas de sangue da hepatite B transmitem 30 vezes mais do que gota de sangue da AIDS. Gota de sangue. Para a gente ficar mais assustado, alicatezinho. Alicate de manicure. Esse alicate, se não tiver uma higienização adequada, ele transmite o vírus da hepatite C. E a gente chega até no extremo de alguns trabalhos mostrando que até no esmalte foi identificado o vírus da hepatite C. Não sabemos qual é a importância disso epidemiologicamente, mas já foi diagnosticado. Então, sangue, contato sexual, material contaminado. Dentro do ambiente hospitalar, acidentes pérfuro cortantes. Tatuagem, tomar muito cuidado. Tem que exigir que tenha um método de desinfecção muito bom. E hoje os tatuadores estão fazendo métodos adequados. Odontologia, até na década de 80, era muito importante na transmissão da hepatite B. Hoje a autoclave resolve todo esse problema. Será que resolve? Resolve. Deixa bem esterilizado. Antigamente não resolvia. Esterilização tem que ter o padrão de esterilização. Controle do padrão de esterilização. Registro desse controle. A vigilância sanitária sempre vai atrás de tudo isso. Antigamente com a estufa, não. Porque a estufa tinha que fechar e ficar a 120 graus por duas horas. Mas não se fazia isso. Abria, fechava. Abria, fechava. E isso não dava uma esterilização adequada. Pois é. Agora, a hepatite viral. Isso aí é a vida toda do ser humano, da hora que nasce. Pode nascer com o vírus? Pode. Pode. A transmissão mãe e filho acontece dentro, na época da gestação, intraútero. E ela acontece até os sete primeiros anos de vida da criança. Cinco, sete anos de vida da criança. Como? Contato com sangue. Lembra aquele alicatinho que você brincou? Aquele barbeadorzinho que você brincou? Tinha resto do sangue do papai ou da mamãe que tinha uma hepatite. E você pega através daí. Olha só o perigo de tudo isso, né? Então quer dizer que nós corremos o risco a vida toda. A vida toda. Desde que eu faça a vacina. Que eu faça a minha vacina. A vacina é uma só? A vacina são três doses. Três doses que a gente toma e só protege a hepatite B. Porém a hepatite B, sendo protegida, nós protegemos indiretamente a hepatite D. Nós só temos no norte do país, então a gente fica tranquilo aqui no sul. Mas é importante fazer a vacina e saber se a vacina funcionou. Porque se a vacina não funcionou, eu faço novas doses. Agora, em quanto tempo? Qual o tempo de espaçamento de uma vacina para a outra? A hepatite B é tomada com zero no primeiro mês, no segundo mês e seis meses a primeira dose. Então em seis meses você está imunizado. É pertinho praticamente. Pertinho. Em seis meses está imunizado. E isso é muito importante. Por quê? Eu tenho que tomar a vacina? Tem que fazer o teste. E como é que eu faço o teste? Você tem a hepatite? Você teve contato com a hepatite? Ou você tem a imunidade da hepatite? Então esses testes são fundamentais, no caso da hepatite B, para nós fazermos o diagnóstico e te orientar. E é muito importante saber se você tem hepatite. Como? Teste rápido. O posto de saúde tem o teste rápido, que é do Ministério de Saúde. Todos os postos têm, doutor? Todos os postos têm. Eles estão lá disponíveis para ser utilizado na população. Pode chegar a qualquer hora do dia. E pedir. Existe a loja que ela tem que tirar da geladeira, tem que esperar. Então cada posto eles têm uma organização de quando se faz o teste. Tem que manter refrigerado. Mas o teste está em todos. Nós, no Ambulatório de Infectologia, distribuímos via Secretaria de Saúde para todos os postos. Esses testes fazem os quatro exames. A hepatite B, que é um diagnóstico, tenho ou não tenho. A hepatite C, eu tenho contato com o vírus, não necessariamente eu vou ter a doença. Então é um teste que eu vou ter que fazer outros. A treponêmico, que é a sífilis, teve contato, não quer dizer que tem. E o HIV, tem a doença. Então esses quatro testes são muito importantes. E todos esses testes, dá para fazer tudo via postos. E um furinho no dedo só. É bem rapidinho. Rápido, se faz, são testes rápidos. Olha só que bacana. Eu acho mais que com todas essas informações do doutor, nós temos que ficar atentos e fazer nossos exames. Se você está na dúvida, eu estou aqui na dúvida. Será que eu já fiz a vacina para hepatite? Eu não sei, não lembro. Porque eu nem sei se tinha carteirinha na época. Faz muito tempo. Mas o que eu faço? Agora eu vou me colocar. Eu não sei. Eu tenho minha carteirinha de vacinação hoje, mas faz pouco tempo que eu tive que ter a minha carteirinha. E na dúvida, doutor? Faz de novo? Muito interessante. A gente tem duas condutas. Existe uma conduta no Ministério da Saúde que manda vacinar todas as gestantes. Então a gestante, ela vai fazer o exame de hepatite no primeiro, segundo, terceiro trimestre. Se ela não teve contato e se ela já teve a vacinação, não se faz nada. Se ela não teve contato e ela não teve vacinação, vacina-se. Opa, estou prevenindo. Então a partir daí dá gestações. Porém, do outro lado, a gente vai ver as pessoas que tiveram gestação muito antes dessa lei. Década de 80, década de 90. Não sei. Eu tenho que fazer o teste para saber se eu tenho vírus, se eu tenho imunidade contra o vírus e se eu tive o vírus. Então é muito importante fazer os três exames. Isso da hepatite B. Então eu vou fazer o HBS-AG para a gente saber se você tem o vírus. O anti-HBS para eu saber se eu tenho a imunidade contra o vírus. E o anti-HBC total para saber se eu tive contato com o vírus. Então isso nós vamos analisar e vamos indicar ou não a vacinação. E vamos estudar o perfil epidemiológico. A hepatite C não tem vacina. E a hepatite A, nós um pouquinho mais velhos já tivemos contato. Na dúvida, faz. Faz o teste. E se você está na dúvida de tudo isso, faz a vacina. Faz a vacina. Agora tem um teste que prova que eu já fui vacinada? Tem, tem. O chama anti-HBS. Se você tiver anti-HBS com títulos acima de 10, eles são. O problema desse teste é que com a idade ele diminui a proteção. Então é melhor aplicar tudo de novo. Na verdade ele não diminui a proteção. O que ele diminui? Ele diminui a quantidade de células que nós temos dosadas no sangue. Mas a proteção existe. Então o plasmócio, que é a célula de memória, ele está quietinho lá e ativo se precisar. Na dúvida, faz a vacina. Não tem problema nenhum. Faz a vacina, sem problema nenhum. Sempre no oferecimento da nossa cooperativa Se Crede, quem coopera cresce. Lembrando vocês da nossa cooperativa que estamos numa promoção maravilhosa. 2 milhões e meio em prêmios, gente. São mais de 200 chances de você ter o seu prêmio. É só abrir uma caderneta de poupança com 100 reais e você terá o número da sorte. Mas se você abrir uma caderneta de poupança com 200 reais, pode ter certeza que a sorte é em dobro. E você corre o risco aí de ganhar 50 mil, 500 mil e assim por diante. Bom, vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo então com o doutor Ricardo Persi. Ele que é infectologista, sempre trazendo no programa da Tamiris assuntos muito importantes. Assuntos que interessam a todas as pessoas. Desde o jovenzinho, desde a criança, do jovem, do adolescente, do vovô, da vovó. Então é para todos nós sempre. Agora nós vamos falar dos sintomas, sintomas e tratamentos para a hepatite, as hepatites virais. E daí, doutor? É interessante, né? O que você estava falando agora, eu estava imaginando, né? O principal sintoma das hepatites é não ter sintoma. Isso que é o... Não, doutor, sério. Isso que é o danado, né? Eu falo sempre. É difícil porque você... Tá tudo bem aí? Você trabalha bastante, tá cansado, você quer descansar ou coisa assim. É assim mesmo. A minoria vai ter o sintoma que a gente acredita que todo mundo tem que ter. É a icterícia, a tirícia, o olho amarelo, vômitos, febre... Até nós adultos, né? Os adultos. Adultos, isso. Adultos. Adultos. Principalmente os adultos. Porque a criança vai passar numa fase desapercebida na sua grande maioria. Que é a icterícia. Que geralmente é. Isso. Ou é uma hepatite A, mas hoje também são vacinadas, então a gente fica mais tranquilo. O adulto jovem ou adulto, mesmo que vacinada, vacina, lembrar que ela não é 100%, mas é lógico que ela chega numa taxa de 90%, dependendo da idade, tá muito bom. Então a gente não pode esperar que o paciente tenha uma icterícia, um olho amarelinho, que seja vomitando, que seja ruim do fígado, como todo mundo fala, pra caracterizarmos uma hepatite. Quando o paciente chega nessa fase pra nós, a exceção é a hepatite aguda. A maioria já é uma cirrose. Então já está evoluindo na fase terminal da hepatite. Agora, existem sinais que são importantes pra gente. E os sintomas que são inespecíficos. Os sintomas, o que ele vai referir pra gente? Muitas vezes dor no corpo, cansaço. Aí eu ando muito cansado. Aí a gente sempre brinca, olha, é o estresse da vida moderna, né? E não necessariamente é o estresse da vida moderna. Lembrar que o fígado é um órgão grande que limpa o nosso sangue. E como ele não está funcionando adequadamente, essa limpeza das toxinas não são adequadas. Isso sobra no nosso organismo. Dores nas juntas, mal-estar, dor muscular, mas ele está comendo, ele está se alimentando. É uma gripe forte que está chegando. Uma gripe forte. Aquela coisa que aquele mal-estar, raramente ele vai ter algum sinal que a gente vai caracterizar. Olho amarelo, a barriga está com o fígado doendo, a palpação está ruim desse fígado, raramente. Então esse paciente, ele é um paciente que se não fizer exame, e se o colega que estiver acompanhando esse paciente não lembrar que as hepatites, elas são sistêmicas, e essas manifestações podem ser decorrentes ao fígado da hepatite, não faz o exame da hepatite. E não se faz o diagnóstico. Esse é o grande problema. E a gente enfrenta isso no dia a dia. Porque esse paciente, fazendo histórico, ah, mas eu tive sim, há 10 anos atrás, assim, um mal-estar muito grande, fiquei um período muito grande, depois passou. E ele vem pra gente com exame positivo, está bem, e isso vai depender muito da quantidade de vírus, da multiplicação do vírus, que é chamada de replicação, do grau de destruição do arcabouço celular, do grau de recuperação do fígado, que é a fibrose, pra gente classificar esse fígado e orientar até um possível tratamento. Porém, assintomáticos. Pois é, gente. O doutor vai falando assim, a gente vai lembrando, né, de tantas situações das hepatites, né, porque tem a icterícia, né, doutor, que nós estávamos falando que ela é diferente, né, da hepatite que nós estamos falando, as virais. A icterícia não é a hepatite viral. Não, a icterícia é o olho amarelo. É o olho amarelo. E agora essa hepatite viral, ela não deixa a gente com o olho amarelo e ela meia silenciosa. Então você não percebe. Não percebe. Você vai achar que é uma gripe forte. Justamente. Muitas vezes as pessoas têm pedra na vesícula, essa pedrinha na vesícula entope os canaisinhos que saem do fígado, que saem do pâncreas, que saem da vesícula biliar, e ele faz uma icterícia, faz um olho amarelo. E muitas vezes ele vai com uma hepatite, e é uma pedrinha na vesícula. Então existe uma gama de doenças que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial para chegar no diagnóstico da hepatite viral. Uma hepatite viral aguda, que tipo de hepatite? A ou hepatite C? Uma hepatite viral crônica, qual o grau dessa cronicidade? Agora, a pessoa que está com a hepatite, que a barriga dela cresceu bastante, é dolorido, doutor? Vai estendendo a barriga, dá um desconforto grande, dá falta de ar. Esse é o grande problema aí. Vai comprimindo os órgãos? Vai comprimindo tudo, vai comprimindo o diafragma, ele vai tendo dificuldade respiratória, tem uma dificuldade no retorno venoso do coração, descompensa completamente o organismo da pessoa. A tonalidade da pele também muda? Fica com uma pele característica do paciente hepatopata que a gente fala, né? É um paciente que não pode comer um churrasco, que sobra amônia, ele fica meio fora do ar. É um paciente muito complicado. Isso é o grau na evolução da hepatite para uma cirrose, quer dizer, o grau terminal, vamos imaginar. Nossa, gente, mas é bem triste, né? É triste. Esse processo. Isso, e você vê que é interessante. Nós temos vários pacientes hoje nesse grau e nós temos cinco transplantados em um Moarama, que chegaram a esse grau e entraram na lista de transplante hepático e conseguiram fazer o transplante hepático. Conseguiram a Nangelina Caron. Isso que é a referência nossa. Então é uma coisa muito importante, mas para isso eles procuraram, eles foram orientados, eles foram tratados, ele vai ter que continuar o tratamento e foi fazer o transplante. Agora, doutor, essas pessoas que passaram por transplante de fígado na Nangelina Caron, esse transplante, esse órgão é da família ou como que é? Como que é esse processo? É, geralmente o transplante hepático é órgão de cadáver, tá? Por isso, muito importante, né? Sim, porque diz que ele se regenera. É, mas ele regenera pequeno, né? Pequeno. Depois de grande, depois da hepatite, ele está totalmente contaminado. E quando você tem uma lesão pequena... Então só de cadáver, daí? Isso, é transplante de cadáver. A maioria dos transplantes são de cadáver, né? São, e aí é uma coisa importante que a gente tem que lembrar, né? Que a doação de órgãos é fundamental. Essas pessoas recebem órgão tirado de cadáver, de pessoas que acabaram de morrer. Exatamente. Existe todo o projeto do Ministério da Saúde e o Paraná desponta na doação e transplante de órgãos no Brasil por causa da rede de transplante que existe, que é muito importante. E a gente, o paciente acaba entrando em óbito, entrando numa morte encefálica e é conversado com o familiar e aí é visto qual órgão que pode ser doado. Nem sempre todo órgão pode ser doado, de acordo com algumas características. E além de tudo, tem que ter o receptor esperando, que é paralelo. Tira aqui e coloca lá, no mesmo momento praticamente. Eu sei, eu posso falar isso porque eu passei por este processo, né? Nós duas no centro cirúrgico, então tira de mim, já coloca nela, não pode perder um segundo de tempo. E é interessante que a estrutura do Paraná, só no parênteses aqui, a estrutura do Paraná, o pessoal vem buscar o órgão aqui e leva para Curitiba, leva para São Paulo, leva para Brasília, Brasil inteiro. É porque o pâncreas que a minha filha recebeu, foi de um garoto que sofreu um acidente em Maringá. Também foi, né? Então foi assim. Agora o rim, o rim dá para ser de... Isso. Da pessoa viva, no caso, não falaram assim. Porque você tem dois, dá para tirar um, né? E que a gente vive muito bem. Eu estou vivendo muito bem com o rim só, já fazem seis anos, por aí. Seis não, oito e pouco já. E é só cuidar bem, né, doutor? Cuidar. Porque mesmo o fígado, por exemplo, o órgão transplantado, você tem que cuidar com bebidas, você tem que cuidar com alimentação. Isso é muito importante, porque o hábito de vida da pessoa transplantada, ela vai mudar. Porque muitas vezes os pacientes com a hepatite, eles continuam a tomar o comprimido. Sim, você vai fazer um tratamento com o resto da sua vida. Vai fazer do mesmo jeito, só que ele vai associar os comprimidos contra a rejeição, que são os imunomoduladores, então ele vai tomar mais comprimidos. Os supressores, né? E muitas vezes esses pacientes são etilistas, eles tinham um hábito etílico importante, que hoje ele não pode ter. Então algumas coisas ele tem que fazer. Afinal de contas, a gente tem que lembrar, né? Puxa, trocou um órgão, né? Alguém doou esse órgão, você está tomando medicamento que nós todos estamos pagando através do governo. Equipes que tiraram esse órgão de uma pessoa morta, outra equipe colocou em você. Poxa, né? Cria vergonha na cara, faz a coisa direitinho, não é verdade? Exatamente. Vai cuidar do corpo, se não cuidou até hoje, se cuida. Lógico, às vezes você pegou hepatite e não teve culpa de estar com hepatite. Mas a partir do momento que você fez todo esse processo, pensa em todo esse processo que foi feito, né? Doutor Ricardo, nós já falamos de contaminações, que é contaminação por sangue, por ato sexual. Agora, o beijo. O beijo é perigoso ou não? É interessante, né? O beijo, tem alguns estudos lá no Rio Grande do Sul, que no chimarrão existem restos de sangue. E se o resto de sangue é 30 vezes mais fácil de se pegar para titibê, pode acontecer. Então, vamos passar isso para o beijo, tá? Não está aprovado ainda, é estudos que estão se mostrando, né? O Brasil é um dos países que mais tem faculdade de odontologia do mundo. E é um dos países que mais tem edentados ou problemas de odontológicos do mundo. Fora algum problema que acontece aí, será que tem resto de sangue na boca dessa pessoa? Esse é o grande problema. Tendo resto de sangue e a pessoa tendo hepatite, e essa pessoa tendo hepatite, tendo uma quantidade de vírus grande, há sim uma chance de transmissão pelo beijo. Se a pessoa tem o medicamento, tem uma quantidade de vírus pequena, não tem sangue na boca, provavelmente não vai ter transmissão. Exatamente. Doutor, para a gente encerrar, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa, porque é bem prazeroso, sério mesmo, te receber aqui. Eu tenho o maior carinho pelo senhor e pela sua família também, e sempre trazendo informações muito importantes para a população. Não é para o pessoal de Moarama, viu, gente? Isso é mundo, é as pessoas, é os perigos que a gente corre por motivo das hepatites virais. Fique à vontade, doutor. E justamente você falou de perigos, veio na cabeça, né? A gente tem que se cuidar, né? Nós todos temos que nos cuidar. De que jeito? De todas as formas possíveis. Então, uma das formas que nós temos para prevenir a hepatite é vacinar. Precisamos vacinar. Outra forma que nós temos para prevenir as hepatites é o uso de preservativo, limitação do número de parceiros. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Lembrar que a nossa vida não é o momento. A nossa vida é uma vida que tem aqui na Terra um período, mas existe uma eternidade toda aí, e nós estaremos em algum lugar ou outro dependendo daqui. Então, cuida. Tem que cuidar. Hepatite é grave, hepatite mata, hepatite é insidiosa, quieta. Então, a gente precisa cuidar. Verdade. Vamos fazer os exames. Se você está na dúvida, faça que nem eu. Vamos fazer o exame, então, que assim a gente se garante, né? Eu, como eu falei antes, se eu já apliquei a vacina da hepatite, eu não lembro. Daí ele falou assim, que muda um pouquinho no tempo, né? Então, vamos fazer agora, daí não precisa mais. Está tudo certo. Que Jesus te abençoe grandemente. Doutor, muito obrigado por ter vindo e trazer tantas informações importantes para mim, para nós aqui no estúdio, para a minha equipe e também para todo o pessoal de casa que sempre acompanha o programa da Tamir. Eu que agradeço. Que Jesus te abençoe. Amém a todos nós. A Luz e Jeanine, um beijo para você também, que Deus te abençoe. Ela sempre acompanhando o doutor. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto amanhã com mais uma edição do programa da Tamir e diretamente da RedeTV+, inovando com você. Sempre em nome de Cooperativa Se Crede, quem coopera cresce. Até amanhã. Tchau, 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 tchau